TC News, seu resultado é nossa marca. Todas as quartas-feiras nós temos o prazer e a honra em receber aqui na nossa programação um executivo representando uma companhia que tem capital aberto. Como sempre também, pra nos ajudar nesse processo, temos a participação luxuosa do nosso Gabriel Junqueira, que é contribuidor do TC, também comentarista aqui da nossa TC News. E hoje participa com a gente de maneira remota. Olá Junqueira, seja muito bem-vindo, boa tarde pra você. Muito boa tarde Vini, boa tarde Luciano, boa tarde aos nossos telespectadores. Prazer estar aqui com vocês nessa quarta. O prazer é nosso. Então o Junqueira vai ajudar a gente com as perguntas, o Luciano Costa também e eu sou a ponte entre você, investidor e investidora que nos acompanha de qualquer lugar do Brasil e do mundo e o nosso convidado. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o Vanderlei Rigatieri, ele que é CEO da WDC Networks. Vanderlei, muito obrigado pelo espaço na agenda. É uma honra recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Agradeço também a gentileza de estar aqui com a gente pra essa conversa de maneira presencial. Seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado a vocês pelo convite. Pra gente é sempre bom poder falar um pouquinho da WDC e contar um pouquinho pros investidores aí, seus telespectadores aí, o que a gente tá fazendo e o que é importante conhecer da WDC. Vanderlei, a primeira pergunta é sempre uma questão tradicional. É a oportunidade pro Executivo, que nos dá a honra da sua participação aqui no Almoço de Negócios, a oportunidade pra ele detalhar um pouco mais sobre a empresa que ele representa, eventualmente, se alguém não conhece o modelo de negócios da WDC Networking, Live Tech da Bahia, vai ter essa oportunidade agora. Por gentileza, fica à vontade, Vanderlei. Muito bom. Bom, a WDC, né, vocês sabem que o meu nome é Vanderlei, mas é Vanderlei com V. Então, não é de Vanderlei o W, é de Wireless Design Center. A gente, quando fundou a empresa, há 21 anos atrás, a gente acreditava muito na tecnologia de transmissão sem fio. O Wi-Fi tava começando. Vocês são muito jovens, ainda nem lembravam disso. E a gente apostou nisso. Então, a WDC foi uma empresa que nasceu pra trazer tecnologia pro Brasil, que não tinha, né, os grandes distribuidores ainda não estavam ligados nessas tecnologias, e a gente foi exatamente nessa direção. Ou seja, trazer tecnologia porque a gente acredita que tecnologia muda a qualidade de vida das pessoas. E aí nós fizemos um investimento muito grande pra trazer esses produtos e descobrimos um mercado chamado de ISP, que ninguém conhecia os Internet Service Providers regionais. E a gente descobriu esses caras, investiu nesses caras e trouxe tecnologia pra eles. Depois a gente expandiu pra ter mais uma área de Enterprise, mercado corporativo, com câmeras de vigilância, redes de cabeadas, telefonia, IP. E, por último, em 2020, a gente entrou no mercado de energia limpa, energia solar. Então, hoje nós temos basicamente três grandes negócios, o Telecom, o Enterprise e o Solar. E temos um modelo de negócio que é muito diferente de todo o mercado, todos os nossos concorrentes. Nós temos uma modalidade de comercialização chamada de TAS, tecnologia as a service. ou seja, em vez de eu vender o produto, eu alugo o produto. E isso foi um driver muito grande de crescimento para os provedores pequenininhos, que hoje tem até provedor na Bolsa, que eram nossos clientes lá atrás, porque a gente facilitou o crescimento dessas redes aqui no Brasil. e teve um fato que eu acho que é importante sempre dizer para todos, porque mudou a minha vida e mudou muito a vida da empresa, e foi uma expedição que eu criei, quis conhecer o meu cliente de perto, e em 2010 comprei uma caminhonete, saí pelo Brasil, viajei 50 mil quilômetros de carro por essas estradas maravilhosas que vocês imaginam que tenha. Hoje melhorou muito, mas em 2010 era difícil. Fiquei oito meses na estrada, conhecendo esse cliente. Cara que nunca tinha sido visitado por ninguém, lá no Chuí, no Amazonas, no Centro-Oeste, enfim, foram oito meses que mudaram a minha vida e mudou a vida da empresa, porque aí a gente acreditou muito neles e trouxe a fibra ótica para eles. Uma coisa que era muito difícil das operadoras ainda estarem investindo. E isso mudou o panorama da internet banda larga no país. Então essa é a WDC hoje, a gente foi expandindo. Em 2021 nós abrimos o capital, muito próximo do IPO da TC também, na época. A gente foi um dos últimos aí da janela, aí depois a janela fechou, e estamos aí nesse mercado com essas três linhas de produto. E recentemente a gente está fazendo um reposicionamento da empresa. Ao invés de ficar só na venda de produtos, a gente está mudando para fazer a venda de soluções. Então a gente escolheu algumas verticais, tipo educação, provedores, varejo, hospitalidade, entretenimento, e a gente combina soluções para poder oferecer mais valor agregado. Isso tem mudado muito a nossa organização interna e mudado também um pouco o posicionamento frente aos nossos canais. Então essa é a WDC e a gente está aí no mercado já há bastante tempo e tem uma perspectiva muito interessante nos próximos capítulos desse Brasil varonil. A gente vai falar muito a respeito disso, viu Vanderlei? Quero agradecer por todo o panorama. A gente vai passar por cada uma dessas verticais, os modelos de negócios que compõem a empresa. Vou passar a bola para o Luciano Costa, que é o nosso especialista na cobertura do setor de energia. Então o senhor imagina que o Luciano deve iniciar aqui a sua pergunta justamente por esse terceiro pilar que o senhor contou aqui para a gente, certo Luciano? Exatamente, Vanderlei. O senhor comentou aqui sobre a entrada no segmento solar, até foi mais recente e outras empresas também entraram nesse setor como a Intelbras, a própria WEG, mas a gente viu que teve uma forte desaceleração nesse mercado solar mais recentemente depois que o Congresso mudou as regras para o sistema de geração distribuída. Então eu queria entender como está a visão de vocês para o setor solar hoje e o tamanho da ambição, o tamanho desse negócio na companhia agora. Olha, muito boa pergunta, né? Na verdade, eu queria explicar para todo mundo que a mudança da legislação para o segmento não foi tão significativa para a redução do mercado. O que foi mais significativo foi a redução do crédito. porque, assim, 75% das vendas de kit solar para o residencial eram financiadas pelos bancos. Quando a taxa de juros no final de 2023 estava naquelas, nas alturas e os bancos tinham sofrido muito com a inadimplência desses clientes, eles cortaram o crédito. Esse corte de crédito foi significativo para o primeiro trimestre de 2023 a gente sofrer muito. Junto com isso, aconteceu um fenômeno mundial. A indústria de solar, principalmente dos painéis solares no mundo começou a cair, derrubar os preços. E esse sim foi um fator que afetou principalmente os distribuidores, não os consumidores, mas os distribuidores. Por quê? Imagina, você está estocado em 2022 todos os distribuidores, nós, a WEG, a Aldo, a Intelbrasco, a Renovir, todos. E, de repente, o preço cai 70%, não é 7%. Imagina, você sair de 25 centavos de dólar por watt de um painel e ele chegar a 13 e hoje está a 9 centavos. Todo o seu estoque foi comprado nesse preço, mas a reposição está a 9. O que os distribuidores todos precisaram fazer? Vender abaixo do custo para poder recomprar com preço novo. Isso foi o maior inimigo dos distribuidores, aquilo que a gente chama da geração distribuída. Em compensação, foi o pior ano da história da WDC, 2023. Por quê? Porque a gente tive que vender todo o meu estoque abaixo do custo, prejuízo, derrubando o resultado da companhia como um todo. Se você me perguntar hoje o que está acontecendo, a gente percebe que o mercado está um pouco mais seletivo. Então, existe apetite do consumidor residencial e do small e medium business por instalação de energia solar. Por quê? Porque, imagina, se o investimento agora é 70% mais baixo, um kit que custava 30 mil reais, está custando 10, 8 mil reais. Quando você faz a conta de quanto que vai dar de retorno de investimento, isso, melhorou muito o teu ROI. então, hoje a gente percebe o mercado mais voltou, mas para nós distribuidores, agora eu tenho que vender três vezes mais para chegar no mesmo valor que eu estava em 2022. Então, isso criou um processo mais complicado. Tanto que, se você olhar o nosso resultado hoje, a participação da energia solar diminuiu. Claro, porque o valor caiu 70%, em termos de watts, estamos vendendo mais ou menos aquilo que a gente estava lá no começo, mas em termos de reais é muito mais baixo. Então, esse é o fator preponderante do solar. A gente vai voltar a falar a respeito desse segmento. Antes, quero colocar aqui nessa conversa o Gabriel Junqueira, nosso comentarista do Almoço de Negócios, comentarista da TC News. Por gentileza, Junqueira, sua primeira pergunta. Muito boa tarde, Vanderlei, um prazer estar conversando com você. Eu queria fazer uma pergunta justamente do modelo único que vocês têm na WDC, esse modelo de TAS. Muitos investidores até confundem com o modelo de SAS, que a gente vê em algumas empresas como a TOTUS e a LocalWeb. Como é que funciona o TAS de vocês? Olha, excelente pergunta, viu? Porque eu acredito que esse talvez seja o maior ponto que o mercado ainda não entende. O que nós fazemos é um negócio muito simples, gente. A gente importa o produto ou produz o produto e esse produto nós fazemos o CAPEX e alugamos o produto em 60 meses para o cliente. Então, o que a gente está fazendo é transformando uma aquisição de tecnologia num aluguel da tecnologia. É muito parecido sim com o SAS. O SAS, o que ele fez? Ao invés de você comprar a licença, você paga uma mensalidade pela licença Software as a Service todo mês. por que que isso é bom para a companhia que está fazendo isso, como a WDC, como a TOTS, como qualquer outro que está fazendo esse modelo? Receita recorrente. Então, a gente tem previsibilidade de receita porque eu tenho um contrato de 60 meses e todo mês vai pingar aquela mensalidade. Então, se você olhar nos nossos releases, vocês vão ver um número no resultado chamado backlog de receita. Olha só, eu tenho hoje mais de 800 milhões de reais que não aparece no balanço porque a auditoria impede que quem faça aluguel coloque isso como recebível. Que eu já fiz o investimento, eu já paguei o produto, eu já coloquei ele no meu ativo, eu já paguei a despesa de entrega no cliente, paguei comissão de venda por vendedor, tudo. Eu só vou esperar agora a cada mês pingar o valor da mensalidade. Então, os 800 milhões de backlog nosso, eu costumo dizer que é ebítida na veia. Eu tenho garantido esse ebítida. Se você tirar só o piso e cofins dessa receita, ele vai virar ebítida. Mês a mês ele vai pingar como ebítida. Então, esse processo para nós é fantástico, para o cliente é muito interessante, principalmente quando você tem o CFO do cliente, controlando, sentado em cima do caixa e o cara do TI falando, ó, preciso comprar mais servidor, preciso comprar mais rede, preciso trocar o Wi-Fi que está dando o pau, trocar a câmera de vigilância, fazer tudo isso. mas eu não vou tirar do meu caixa para fazer isso agora. Aí eles falaram, mas tem um modelo aqui que é mensalidade. Então, vai sair do OPEX da empresa. Então, esse modelo no mundo inteiro, ele é super usado. A infraestrutura como serviço, o software como serviço, e a gente pegou tudo que é a tecnologia que a gente vende e transformou nesse modelo. Então, agora, ele não aparece no balanço. Aí, quando eu brinco, quando o analista que tem a sua planilha lá, que fala assim, vamos pegar os dados do balanço e preencher na minha planilha aqui, ele não vê isso. Então, isso é um super resultado já garantido dentro da companhia. Muito obrigado. Muito obrigado, Vanderlei. Olha, tem algumas perguntas chegando. É muito legal essa oportunidade que a gente oferece para os nossos telespectadores, que sempre recebe tão bem os nossos convidados, de conhecer mais e melhor uma companhia. Então, já vou fazer a pergunta de quem está questionando aqui a relação e o impacto da variação cambial no modelo de negócio da WDC. Eu só vou antes com a pergunta do Tiago Fernandes, que é CFO aqui do TC e que, quando soube que nós iríamos conversar com você, viu, Vanderlei? Já trabalhou na área de telecom, então ele falou, olha, se você puder fazer uma pergunta, claro que sim, Tiago mandou várias perguntas, separei uma aqui em especial. Antes disso, só para pontuar, Andrézão, solta o sininho aí, máxima intradária para o Ibovespa. O Ibovespa acaba de renovar, máxima do dia, cota 129.618 pontos agora, sobe 0,39%. O Dollfoot, que renovou máxima do dia lá atrás, na região de R$ 5,496, agora continua subindo, mas arrefece o movimento de alta, agora é negociado a R$ 5,484, 0,92% de elevação. Vamos lá, retomando aqui a nossa conversa com o CEO da WDC Networks, a pergunta do Tiago Fernandes, diretor financeiro aqui do TC. Ele pergunta para você, Vanderlei, o seguinte, quem você considera os seus principais concorrentes no segmento de telecom? Aí ele cita aqui algumas empresas, Intelbras, Multilaser, Interrogação. Como que você vê um possível processo de consolidação do setor com deals importantes que estão acontecendo? Ele cita a fusão entre a Vero e a Americanet e a possível compra da desktop pela Vivo. Legal. Tiago, muito bom. Primeiro, eu vou falar o seguinte, quem é que é meu concorrente direto hoje? Eu tenho vários concorrentes porque a gente está em vários mercados. Então, se você olhar para o mercado de energia solar, eu tenho alguns players que são concorrentes direto. A WEG, a própria Intelbras, menos a própria, eu falo um pouco específico da Intelbras, mas um pouco menos, a Aldo Distribuidora, são caras que estão exatamente posicionados, a Bell Energy, que estão nesse segmento de energia solar. No mercado corporativo, os grandes players são os distribuidores internacionais, Scansource, Westcom, Ingram Micro, são esses players mundiais que estão aqui no Brasil que concorrem diretamente com a gente. No segmento de telecom, a gente tem pela frente sempre alguns distribuidores que têm marcas de produtos da tecnologia Gepom, que é o de fibra ótica, e aí eu cito sim, a Multilaser, ela tem uma divisão dentro da Multilaser que vende esse produto. É muito pequeno perto da Multilaser como um todo, porque a Multilaser é uma empresa muito mais de consumer market do que qualquer outra coisa. Sim. A Intelbras tem alguns produtos e recentemente fechou uma parceria com a Fiber Home, que era nosso fornecedor também, e está tentando entrar nesse segmento de provedores. E aí depois eu tenho vários distribuidores menores, super especializados, que estão vendendo para os provedores de internet. Então, o mercado é muito pulverizado. Se você falar assim para mim, qual é o distribuidor ou qual é o concorrente que você queria que desaparecesse, que tivesse uma varinha mágica, é difícil de dizer hoje, por causa desses três segmentos da WDC. E eu digo para você que nada foi mais acertado na estratégia da WDC do que diversificar os segmentos. Porque assim, eu lembro da época do IPO, a gente falou muito sobre isso. Todo mundo, os fundos de investimento falavam assim, mas por que você não fica só no Telecom? Telecom está tão bom, 2021, 2020, estava bombando. 2022 explodiu por causa da pandemia. foi um pico de venda de banda larga. Todo mundo foi para cá. Você queria melhorar também a velocidade da internet em casa, trabalhar de casa. Veja, eu tinha que fazer videoconferência da minha casa. As redes de internet, só para vocês saberem, elas foram configuradas para fazer download. Você digita lá www.tc.com.br e vem um monte de informação. Na hora que você tem que fazer uma videoconferência, você tem que mandar sua imagem para ele. O upload é diferente. Então, isso demandou muito do nosso produto. Mas a gente tinha certeza que isso ia ser, ia acontecer um platô. Porque assim, você não consegue vender para a mesma residência 10 acertos de internet. Então, a gente sabia que tinham limitantes. Por isso que a gente diversificou. Se você for ver os resultados do primeiro trimestre desse ano, você vê que o mercado corporativo da WDC está crescendo muito mais do que o telecom e está assumindo um protagonismo muito maior por causa das tecnologias que a gente colocou lá. Então, eu acho que essa é a visão que a gente tem aí. Sobre essa outra questão que ele falou, da consolidação, veja, eu acho que todos eles, principalmente os maiores, estão buscando uma alternativa. Porque assim, como as janelas de IPO estão fechadas e todo mundo estava na boca para fazer IPO, né, verbo, America Net, Aloha, todos esses caras que cresceram, Brasil Tech Par, todos eles, o sonho deles era ir para o mercado ou ser comprado por uma operadora. Então, como é que eu faço isso quando está tudo fechado? O nível de endividamento deles não está muito, não está fraco, está bem alto porque eles compraram muita gente, tomaram dígida numa taxa de juros mais alta, que a gente tem que lembrar, o Brasil não é para amadores, né? Sim. Não é para amadores. sobre isso aqui também. Não é para amadores, né? Essa taxa de juros aí é para derrubar qualquer planejamento que você possa fazer. Então, eu acho que essa consolidação está sendo uma alternativa para superar esse período, para ver o que vai acontecer. é, o que eu sinto é que tem poucos desses provedores grandes que tem a vocação de ser operadora. Os fundos de investimento que entraram, é, querem sair uma hora. É natural, faz parte do jogo. E, e está demorando muito essa, essa oportunidade de saída. Então, é, eu vejo que esses são os movimentos alternativos de M&A, tipo, vai acontecer mais alguns, eu acho. Não tem se, tem que, tem que acontecer para ter um volume maior, para ficar uma operação maior, né? E, e o que acontece é que os pequenos, é, ficaram um pouco frustrados também, a gente tem falado com eles, porque eles estavam esperando ali, pô, me comprem, me comprem, me comprem, né? E esse movimento deu uma arrefecida ultimamente. É, até porque as empresas que têm dinheiro em caixa, avalia muito se vale ou não fazer esse investimento agora. Vale ou não, com a taxa de juros nessa altura. Sim. Olha, nós temos três minutos aqui de conversa. Conversa boa, passa rápido, a nossa tá voando. O Luciano fez uma pergunta, o Junqueira também, eu fiz a pergunta aqui do CFO do TC, e não posso deixar o nosso público de fora dessa conversa. O pessoal que perguntou aqui, Wanderlei pro senhor, como que a variação cambial impacta o seu modelo de negócio, esse modelo de negócio que é tão diverso, o senhor tá explicando aqui essas três frentes, né? De enterprise, telecom e também agora o segmento solar. Como que é esse impacto do dólar na WDC? Olha, essa é uma pergunta muito legal, porque o dólar pra gente, ele é praticamente transparente. Por quê? Porque como eu importo o produto e vendo o produto aqui no Brasil cotado em reais pela taxa do dólar petax do dia anterior, eu tenho praticamente um red natural. Eu não preciso ficar muito preocupado com isso, isso nunca afetou a gente muito forte, porque eu tô comprando e vendendo em dólar, né? Se o dólar sobe ou o dólar desce, faz parte do jogo. Tá redeado. Porque o meu estoque tá redeado. E sem ter que gastar dinheiro com o banco pra fazer um red, porque eu não tô vendendo esse produto com um preço fixo, ele é o preço do dia. Então o dólar pega muito pouco a gente. É claro, se você falar assim pra mim, pô, você gosta de dólar mais alto? O produto fica mais caro. Naturalmente. Então a decisão de compra às vezes demora um pouco. Ah, mas você gosta que o dólar vá amanhã pra quatro? Não, porque aí o meu estoque também tá com esse mesmo problema. Então o dólar pra mim, se você perguntar, eu quero... Despacito. Ou pra cima ou pra baixo. Se ele for despacito, tá tudo bem. O problema é variações muito grandes que você tem um pico nesse ponto. Mas isso não afeta muito o nosso resultado, não. Graças a Deus. Vanderlei, quero agradecer a presença do senhor, o espaço na agenda. Pra nós foi uma alegria, uma honra recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Os microfones seguem abertos pra uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Muito obrigado aí, a oportunidade. Valeu, pessoal. Aproveito pra agradecer também ao Brian, que tá aqui nos nossos bastidores e que foi muito solícito durante todo o processo, essa troca, pra colocar a entrevista aqui de pé. Então muito obrigado a ele também, a todo o time da WDC, ao Marcelo Corbett, da Prisma, que foi a ponte pra essa conversa também sair do papel. Luciano, vou me despedir de você primeiro. Valeu. Conversa excelente, hein, Luciano? Muito bom, Vinícius. Muito interessante, né? E segmentos aí que estão em alta no mercado, tecnologia, né? Então, agradecer também aí o Vanderlei pela presença, pela participação. Eu me despeço agora do nosso Gabriel Junqueira. O Junqueira volta à programação do Almoço de Negócios na sexta-feira e na programação da TC News ele tá todos os dias ao seu lado na parte da manhã. Obrigado, viu, Junqueira? Tamo junto, meu amigo. Bom, eu que agradeço o Vini, agradeço ao Vanderlei pela disponibilidade, é um prazer poder ter conversado com ele. Boa quarta-feira a todos. TC News. Seu resultado é nossa marca. Tchau.